Olá, bom dia a todos! Ótima segunda-feira, ótima semana, né? Finalzinho do ano tá chegando, última semana do ano, desejo tudo de bom pra todos vocês, certo? Mais uma vez tô aqui na minha janela, pegando um pouquinho aqui da paisagem, amanheceu nublado, um neblininho aqui no sertão, mas o sol já tá abrindo, é um tempinho assim meio abafado, mas parece que tem chuva aí. E os periquitos cantando aqui na árvore vizinha, aqui no meu quintal, que legal! Barulhinho das águas, caindo ali na cachoeira dos peixes, pena que eu não vou poder ficar aqui, até final do ano, porque tem que trabalhar, tem que voltar pra cidade, pra trabalhar, a esposa também, né? Maria vai pra escola esses três dias, mas se der a gente volta aqui na quarta-feira, né? Quarta-feira à tarde vai ficar quinta, sexta, sábado e domingo de novo, se não der a gente vem outro dia. Mas realmente foram muito bons, muito bons esses três dias que nós passamos aqui no sítio. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui pro sítio, pra ficar pertinho da natureza, pertinho das coisas de Deus, das criações de Deus, né? Aquela paz, aquela tranquilidade. Que apesar de ficar pertinho da cidade, é um espaço, como vocês estão vendo aí, um espaço muito verde, muito bom, né? Muita água, graças a Deus. E a gente agradece muito a Deus de poder dividir com vocês essas imagens aqui, certo? Então é isso. É só pra dizer que foi muito bom esses dias aqui. Passar aqui pro outro lado. E a gente vai ficar postando aí uns dois ou três vídeos que a gente fez aqui durante nossa estadia aqui no sítio esses três dias. Chegamos na sexta-feira à noite, ficamos até agora segunda-feira de manhã, né? Então foi realmente maravilhoso. E ali está a casa do meu vizinho, o Júnior. Já vai cobrir, tô muito feliz. Porque a gente passou pra ele aqui esse terreno aqui da frente e ele tá fazendo uma casa maravilhosa, vai ser um vizinho excelente. E a gente fica muito feliz de ver as pessoas, né? Tendo sucesso, as pessoas realizando seus sonhos, né? E acho que todo mundo é assim, né? Que ver alguém realizando seus sonhos deveria ficar feliz. Nem todo mundo é assim, mas deveria ser, né? Deveríamos ficar felizes de ver nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, né? Se dando bem. Quem sabe até nossos inimigos, né? Se tivermos alguns. O que Jesus falou. Se possível, amar os vossos inimigos, né? Orar pelos que você persegue, né? O perdão, o amor é o que vai nos dar a paz e a tranquilidade que precisamos. Certo, gente? Esse momentinho de reflexão pra fechar esse vídeo nesta segunda-feira. Desejo tudo de bom pra vocês. Um abraço a todos. Pessoal dos grupos também do Facebook aí. Da roça pra roça, roça pra quem gosta, 100% da roça. Minha amiga Divina Rodrigues, né? Do grupo também que a gente participa aí, também de roça. Ela posta coisas muito legais. A gente fica muito feliz. Meu amigo Guerreiro da Pesca e da Arte, um abraço. Que é o Raimundo Batista, né? Meu amigo César, da Piscicultura do Encontro das Águas. O Elvis Betta Rondônia, um grande abraço pra ele. Aquaponia Fernando Cardoso, um abraço. Peixe Vivo GGM, um abraço. Denise e Sandra, do canal Vivendo e Acontecendo, um grande abraço pra vocês também, né? Enfim, todos vocês que curtem nosso canal. O Loro do Jiqui também, nosso parceiro aqui de vídeos e parceiro de sítio também tem um canal. Por favor, se inscrevam no canal dele. Dê uma forcinha pro Loro, que ele é um cara muito gente boa. Muita gente fina e merece que a gente dê esse apoio pra ele, tá bom, gente? Obrigado, boa semana a todos, bom final de ano que vem aí. E até o próximo vídeo. Aguardem novidades aqui do sítio. Tem mais uns dois ou três vídeos bons aí. Pra gente dividir com vocês essa semana, certo? Valeu, tchau, tchau.